Sete bilhões de pessoas no mundo e você conseguiu ser único. Cinquenta e dois milhões de jovens no Brasil e você conseguiu ser único. Quatrocentos mil médicos no país e você vai conseguir ser único? Medicina Fazer. Tecnologias, laboratórios e professores únicos. Fazer. Nota cinco no MEC. A única escolha para quem quer ser único. A única escolha para quem quer ser único.